Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver. Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixa seu joinha. Pessoal, seguinte, antes do vídeo começar, quero dar um recadinho rápido aqui pra vocês, beleza? Como já é de costume, na verdade, aqui no canal. Todo vídeo novo tem um recado antes de tudo. Então vamos lá. O recado dessa vez é o seguinte, estou pensando em fazer um sorteio para esse vídeo. O que vocês acham? E como vai funcionar esse sorteio, Oliver? Vai ser da seguinte forma, pessoal. Vocês vão ter que comentar, claro, o básico é comentar aqui embaixo, hashtag Venglory e seu nick. Mas, claro, não comente só isso, comente sobre o vídeo. Afinal de contas, esse é o conteúdo principal aqui do canal e não o sorteio, não é isso? Então, além de comentar aqui embaixo, hashtag Venglory e seu nick, comente sobre o vídeo e deixe seu like. O like é muito importante, é ele que me incentiva a produzir mais conteúdos aqui no canal. E é o seguinte, no último vídeo que eu fiz um sorteio aqui, conseguimos 740 likes. Para esse vídeo aqui, eu vou estimular uma nova meta. Vamos tentar chegar a 800 likes. Isso mesmo, 800 joinhas nesse vídeo, beleza? Eu sei que vamos conseguir isso aí fácil. Então, se está assistindo o vídeo nesse momento, já ganhe seu like aqui embaixo. Vamos tentar chegar a 800 joinhas. Não se esqueça, comente aqui embaixo, hashtag Venglory, seu nick e alguma coisa sobre o vídeo, se caso você queira, não é obrigatório. E deixar o seu like. Além disso, é obrigatório ser inscrito no canal. O ganhador, se não for inscrito no canal, ele vai ser desclassificado na mesma hora. É obrigatório. Quero dessas skins apenas para quem é inscrito no canal. Se você está vendo esse aqui, o primeiro vídeo do canal que você está vendo, então inscreva-se, seja bem-vindo. Você já vai estar participando do sorteio, beleza? E tem um diferencial de último sorteio esse daqui, eu vou explicar agora. Nos últimos sorteios, eu avisava quem era o ganhador em um próximo vídeo, não é isso? Bom, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, eu não irei avisar aqui em um vídeo no canal. Eu farei um pouco diferente. Temos duas redes sociais, além aqui do YouTube, claro. Temos a nossa página no Facebook e nossa página no Twitter. E vai ser o seguinte, como são dois ganhadores, irei avisar nessas redes sociais quem são os ganhadores. Um em cada rede social. Irei avisar quem foi um dos ganhadores no Facebook e outro no Twitter. Então, para você participar do sorteio, além de dar like e comentar aqui embaixo, está inscrito no canal. Também siga o nosso Twitter e Facebook. É por lá que eu irei avisar quem é o ganhador. Então, caso você tenha ganhado, é bom você seguir essas duas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontecer aqui no canal. Além disso, eu peço que vocês irem lá na página, ativem para ver primeiro ou ativar a notificação. Botar a estrelinha na página. Porque o Facebook, assim como o YouTube, não entrega as publicações novas para todas as pessoas que curtem a página. E aproveitando, pessoal, o YouTube não fornece as novidades para todos os inscritos do canal. Então, se você não quer perder nenhuma novidade aqui no canal, ative o sininho que está aqui embaixo. Ao lado de inscrever, se tem um sininho, é o sininho da notificação. É só clicar aí e você será notificado sempre que tiver novidade aqui no canal, beleza? Agora fiquem com uma batalha de inscritos. E não se esqueçam, inscrito vem glorioso de verdade. Dá like antes do vídeo carregar. Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory. Meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês aqui mais uma batalha de inscritos no canal. E vamos lá, gravei agora há pouco aqui uma partida que foi frenética, meu amigo. E provavelmente vocês já viram aí no canal. E vamos aqui para mais uma batalha de inscritos. O pessoal vem perguntando, Oliver, como eu faço aqui para jogar batalha de inscritos com você aqui no seu canal? Simples, pessoal. Não sei como, porque eu não tenho dia certo nem hora para gravar. Mas geralmente é final de semana que eu consigo gravar com vocês. Então quem tiver online aí no momento que eu for jogar, que geralmente é das 10h às 12h da noite, no sábado, eu posso convidar vocês aqui para uma batalha de inscritos, beleza? Nessa batalha de inscritos de hoje aqui, não conseguimos botar no modo draft porque alguns dos inscritos aqui ainda não tem 8 heróis. Então as composições dos times são Adagio, Ren e o Samuel. O outro time tem o Ren, o Glaive e o Sol. Vamos ver aqui como essas equipes se saem. São composições aqui um pouco quanto diferentes aqui. Provavelmente teremos um Samuel WP. E eu acho que vai dar muito certo essa composição do time azul. Sinceramente, eu acho que é uma composição bem forte. Mas vamos ver aqui também como é que vai sair essa composição aqui da equipe vermelha. Que é uma composição que estão investindo muito no dano aqui, bruto. Não tem um suporte de profissão mesmo, digamos assim. Tem um Glaive e um Ren ali no corpo a corpo. Vai ser uma equipe muito forte. E já a equipe adversária ali tem o Ren e o Adagio também. Vamos ver aqui como essas duas equipes irão se sair. Vamos ver também como o Samuel consegue reagir diante de um Sol. Vamos dar uma olhadinha aqui como será o jogo. O Samuel ali está tentando farmar recuado. Ele já causou um dano ali no Sol. E já recua agora. E vamos ver aqui. O Samuel está um pouco avançado. É melhor ele tomar cuidado aqui para não sofrer um gank fácil. Porque tem um Glaive na equipe adversária. E sabe como é? Onde tem Glaive é melhor tomar cuidado. Que o gank é absurdo. Bom, o Sol está cuidadoso. Está recuado. Está utilizando habilidades ali para tentar causar um dano ao adversário. Parece que é um Sol cristal. E que é isso? Que dano o Samuel levou ali? Vamos dar uma olhadinha agora na Jungle aqui como está. Será que vai rolar uma TF aqui inicial? E vamos dar uma olhada no Sol aqui também. Porque ele está pressionando muito ali o Samuel. E será que vai rolar uma treta aqui? Essa primeira compra aqui na loja é sempre complicada. Uma das primeiras compras, na verdade. Essa aqui já deve ser a segunda. E parece que não vai rolar nada. Isso aí. Cada uma equipe recuou. Então vamos usar na lane. Vamos ver como é que está esse confronto aqui. O Samuel está com pouquíssima vida. Já o Sol está com metade dela. Então tudo pode acontecer aqui. Vamos ver quem será o mais corajoso aí avançar diante ao adversário. Que é isso? O Samuel sofreu muito dano ali apenas com a habilidade B da esteira ali do Sol. E ele agora está recuado, está ali no mato, tomando cuidado. Utilizou a habilidade B ali, mas eu acho que não foi lá uma boa ideia. Causou apenas um pouco de dano ali ao Sol. Mas não foi suficiente para realmente significar algo. Foi apenas uma forma de gastar a mana ali, a energia. E é melhor ele gastar para utilizar junto com a habilidade A, como nesse momento aí. Dá para combinar e finalizar o Sol. Será que ele vai fazer isso? Utilizou apenas o ataque, a sua passiva ali. Se ele utilizasse a habilidade A em seguida, conseguiria finalizar aí o Sol. Está causando muito dano essa passiva do Samuel. Se for bem usada, pode sim finalizar o adversário. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está. De ângulo até o momento. As equipes estão ali farmando. Vamos dar uma olhadinha. O Samuel ainda está saindo da base. O Sol também está saindo. E o Adagio junto com o Ren continuam farmando ali. E é o Ren aqui com a skin 3, meu querido. Perdão, com a skin 2. Essa skin 2 é muito bonita. Apesar que essa skin 3 está um absurdo. E olha aqui o Adagio. Adoro o Adagio. Um dos nossos fortes favoritos. Vamos dar uma olhada aqui também nos adversários. Temos ali um Sol skin 1. Um Glaive também. E um Ren aqui com a mesma skin. Skin 2 ali do Ren. E vamos dar uma olhada ali no Samuel, o novo herói do Venglore. O Mago de Duas Varas. Esse herói está incrível, hein? Ele utilizou ali a segunda habilidade para cima do Sol. Tentou causar um dano. Porém, é ele que está sofrendo dano agora. Está com pouca vida. É melhor ele tomar cuidado para não ser finalizado. E vamos dar uma guardada aqui e ver o que vai acontecer, hein? Samuel está sofrendo muito dano, mas também o Sol sofreu bastante dano ali. Está um confronto interessante entre esses dois. Nenhum dos dois lados estão cedendo. Quase 4 minutos de jogo e até o momento nenhum kill. Nenhuma equipe ainda conseguiu uma eliminação. E vamos aguardar aqui para ver se as coisas mudam. Está uma troca de dano a todo momento. Só causa dano no Samuel. Samuel devolve o dano. Mas nenhuma equipe consegue mesmo uma eliminação aqui. As minas já estão liberadas. 4 minutos de jogo. Samuel tentou ir para cima ali do Sol, mas causou apenas algum dano e nada de finalização. Vamos ver que será a equipe o primeiro ali a ceder o kill para o adversário. O Django da equipe vermelha já está chegando ali, mas o Samuel está causando muito dano. Esse herói está muito forte. Está causando um dano absurdo. E sinceramente, eu curti bastante. Estou jogando várias partidas com o Samuel. Várias ranqueadas também está dando para vencer fácil, hein? Tem muito jogador ainda que não aprendeu como neutralizar o Samuel. E tem como neutralizar sim. Samuel é um herói forte, mas tudo no Venglory aqui tem um ponto fraco. A única coisa que até agora não tem um ponto fraco é o item Reflex Block. O restante tem sempre um ponto fraco. Nossa, que facada! O Sol ainda no nível 4 já conseguiu mais de 400 de dano com sua facada ali. Afinal de contas, é um Sol Cristal que é muito dano que essa facada tira, cara. Se ele continuar assim, lá para os meados do jogo até o final, ele vai estar dando mais de mil de dano aí com essa facada. Esse bicho veio do Nordeste, é quebra da peste. Pense na peixeira. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a Jungle. O Glaive está ali tentando farmar a Karol e vamos dar uma olhada aqui no Sol. Ele está tentando segurar aqui a Lane, mas o Haddad já chegou ali para dar um reforço. E o Samuel já voltou para a sua posição de origem, hein? Bom, a equipe azul continua farmando ali na Jungle. Esse jogo é um jogo complicado. Está difícil determinar quais serão os vencedores. É um jogo que será definido apenas no final. Não é um jogo rápido, sem dúvida. Esse jogo aqui vai ter em torno de 20 a 30 minutos. Espero que seja um jogo eletrizante, porque até o momento as equipes estão apenas estudando. E jogo assim, onde as equipes se estudam muito, pode ter certeza, cara. Vai ter muita jogada boa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Sol. E no Samuel, o Sol está sofrendo a pior ali. Está levando a pior para cima do Samuel. Ele não está conseguindo farmar, nem se mantém em vantagem ali. Porém, a equipe, os Jungle já chegaram lá. Ah, o Sol está recuando, que é isso, Sol. Esse era o momento. Esse era o momento do gank. O Sol, já que estava com pouca vida, é parecer vir de isca ali para o Samuel avançar. E o Glaive conseguiu o gank. Então fica a dica aí para vocês. A equipe já estava ali. Ele poderia ameaçar e para o Samuel Samuel apenas para o Samuel avançar. Sem, claro, se arriscar muito. E assim, a equipe ia conseguir um bom gank, tinha um Glaive ali, ia jogar aquele Samuel para trás. O Ren ia chegar já finalizando. Ia ser fácil. O Sol só precisaria dar uma facada, como sempre, e ficaria tranquilo para eles. Bom, no início do jogo aqui, pelas composições, eu me arrisquei, afirmando que a equipe azul tinha vantagem. Porém, o primeiro kill foi para a equipe vermelha. Sete minutos de jogo. E até o momento, não tem nada definido ainda. Toda, todas as equipes aqui, as duas equipes podem ganhar. Pode acontecer de tudo aqui. Nenhuma torre caiu. Na verdade, as torres mal sofreram um dano aqui. E vamos ver aqui o que o Samuel vai fazer agora. Ele usou o ultimate ali em cima do Sol, botou o menino para dormir e causou um dano ali com a sua, seu bônus heróico. E continua tentando ali um dano, mas a equipe vermelha já está chegando ali. Os jungles já estão próximos. O Glaive está lá embaixo. O que o Glaive está fazendo, meu filho? Está nas compras? Está indo para lá agora. Vamos ver se eles vão conseguir acertar esse gank agora. O Sol está com pouca vida. Pode servir de isca. O Samuel está ali, tentou causar um dano. E jogou o Samuel para trás. E é isso que eu estou falando, meu filho? É disso que eu estou falando. O Sol tem que servir de isca sim, para conseguir um bom gank. Essa equipe vermelha tem que investir nesse gank. O lado forte dessa composição deles na diângua é isso. É um gank com muito dano e muito rápido. Joga o Samuel para trás, joga lá debaixo da torre, causa muito dano e finaliza logo. Então, eles têm que investir mais nisso aí. É uma equipe que tem um gank forte. E com as habilidades do Reign, ele pode mobilizar o adversário. E com o Glaive ali, ele pode não só mobilizar, mas também disposicionar, deslocar o adversário para trás, jogando para a torre. E eliminando em menos de dois segundos o Samuel. O Samuel é um herói que não tem lá tanta vida. Ele tem um bom roubo de vida, causa bastante dano. Porém, não tem vida alta. Então, é melhor o Samuel tomar cuidado. O Haddad já chegou ali. Está tentando ajudar ali a retirar a vida do Sol. Mas o Reign chegou ali. Porém, os dois Reign estão por ali perto. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos que ficar ali. O Glaive já chegou ali jogando o Haddad para trás. O Haddad usou a ultimate. Conseguiu mobilizar dois adversários. A equipe azul levou a melhor. Vamos ver se eles conseguem manter a pressão e conseguir. O que é isso? O ultimate do Reign pegou nos três? Nossa. Nossa, o jogo está ficando cada vez mais interessante, companheiro. Vamos ver aqui como é que vai se sair essa equipe azul. Eles têm que pressionar mais. Dá para levar esses adversários. Dá para levar até a torre se brincar. O Glaive jogou um ali para o lado. O Haddad sofreu muito dano. A equipe azul tentou recuar e ainda conseguiu. Junto com o Samuel ali e o Reign. Finalizar o Reign da equipe adversária. E agora é três contra dois. Eles têm que aproveitar esse momento de vantagem e ir para cima com tudo. Vai Samuel, usa suas habilidades aí, meu querido. Aproveita essa sua segunda habilidade e utiliza a primeira em combo. Só lembrando, a primeira habilidade do Samuel fica mais forte quando utilizada junto com a segunda. Ele consegue eliminar muito mais. O Glaive acabou eliminando o Reign e logo em seguida foi eliminado. Tem apenas o Sol para segurar a torre ali. E o Haddad e o Samuel sem dúvida vão conseguir levar essa torre. E talvez até o Sol. E foi isso que aconteceu. Impressionante. O Samuel conseguiu levar o Sol. E logo em seguida a torre. Ótima jogada. Ótimo empate de jogo. E talvez até uma certa virada por ter levado a torre ali. A equipe azul agora conseguiu uma ótima vantagem de ouro. A vantagem de ouro até o momento fica em torno de 1500 mais ou menos. A equipe azul está conseguindo uma certa vantagem. O Glaive chegou ali, jogou o Samuel para trás. E agora complicou o Samuel. Vamos ver como você vai se sair dessa. Utilizou o reflexo, tentou correr, mas não deu para ele. Cara, é muito dano. É muito dano. A equipe vermelha conseguiu mais uma eliminação. E agora é a vez deles pressionar essa torre. O Ren está ali embaixo junto com o Haddad. Mas parece que eles não vão querer contestar essa torre não, hein. E o Ren tentou utilizar um ultimate ali. Eu fiquei tão na emoção aqui que acabei jogando a câmera lá para o Haddad. Que está muito longe. O Haddad está chegando agora. E a equipe vermelha, perdão, conseguiu virar o jogo mais uma vez. A vantagem agora mudou de lado. A vantagem agora é da equipe vermelha. Porém, a vantagem de ouro ainda continua sendo da equipe azul. Por mais pequena que seja. A vantagem de ouro até o momento da equipe azul é apenas de 500. E a vantagem de kill fica para a equipe vermelha. E as torres estão todas iguais, amigos. Uma torre para cada lado caiu. E vamos ver aí que é que vai acontecer daqui para frente nessa partida. Está uma partida muito disputada, muito estudada. Ambas as equipes ali estão jogando com muito cuidado. E vamos ver aqui. A equipe vermelha está voltando para suas posições de origem. Os jungles estão farmando. Estão posicionando boas minas. Vamos ver aqui como está o campo da equipe azul também. Eles estão com as minas básicas posicionadas. Tem uma visão básica aqui do jogo. A jungle deles está toda minada. A equipe azul está bem posicionada ali em questão de minas. E a equipe vermelha tem menos. Eles têm algumas minas ali também, mas não chega a ser tantas como a equipe azul. Então a visão de jogo, digamos que está quase empatado. Ambos têm visão da sua jungle. Mas nenhum deles tem a visão da jungle adversária. O Sol está andando ali sozinho. Sofreu muito dano. Quase foi finalizado. O Adagio estou ali. Conseguiu causar muito dano no Ren. Eles continuam pressionando. O que é isso? Mais de 1.060 de dano na facada ali do Sol. O que é isso? É muito dano, cara. Vou parar até para tomar água aqui. Está complicado narrar esse jogo. O Adagio e o Samuel estão tentando pressionar aqui a Goldmine. Estão tentando levar. Porém, o Ren chegou ali. Dá para o Samuel levar. O Samuel tem que combinar essas habilidades dele. Ele está utilizando a habilidade B e quase não está utilizando a sua habilidade A em seguida. Conseguiu eliminar o Sol. Porém, o Adagio foi eliminado. O Samuel está com pouquíssima vida. Ele tem que dar a volta. Consegui dar um olé nos adversários e escapar daí. O Samuel correu ali pelo lado da torre. Vamos ver aqui como ele vai sair. O Glebe está chegando ali. Se ele conseguir escapar dessa, cara, ele é um mito. Tem toda uma... É isso, o Glebe. Não, o Glebe não fez isso. Mas conseguiu eliminar ali ainda o Samuel. O Glebe passou direto. Quase deixou o Samuel escapar. E agora parece que é o Ren da equipe azul ali que está levando a pior, hein. Ele conseguiu um ultimate em cima do Ren adversário. Está uma briga de Ren contra Ren. Ele não quer pressionar porque o Glebe está ali. E vamos ver como é que vai continuar esse jogo aqui. Bom, as equipes recuaram. O Haddad tentou pressionar ali. Mas ficou por isso mesmo. Agora o Ren está farmando aqui, recuperando sua vida que foi perdida lá na frente. E vamos dar uma olhadinha aqui no Sol da equipe adversária que já voltou. E vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as builds nesse jogo. Vamos lá. Bom, a equipe vermelha não está jogando com suporte. Porém tem as vantagens de kill até o momento. O Ren e o Sol estão fazendo o Cristal e o Glebe WP. Já a equipe azul aqui tem o Ren e CP. O Haddad está fazendo o WP. Perdão, o Samuel. E o Haddad aqui fazendo sua build de suporte. Uma build clássica aqui de suporte. Até o momento dele fechou um Atlas, um Fonten. Uma bota ali. Também tem um item para disparar os flares. E está um jogo interessante. Eu não sei se essa build do Haddad é mais recomendada para essa situação. E os Ren começaram aqui com o Eve e o Broken. Não sei também se esses aí são os itens recomendados para esse momento aí. Dava para começar com outros aí. Mas vamos dar uma analisada aqui como é que vai acontecer aqui o jogo. O Haddad sofreu muito dano. A equipe vermelha está tentando pressionar que está indo para cima do Glebe. O Glebe está sofrendo muito dano. E parece que vai ser finalizado. O Ren está pressionando. Ele não quer largar o osso. Porém o Ren das duas equipes ali estão com o dono. Nossa! O Samuel acabou ficando com o kill. O Glebe acabou escapando ali. O Ren largou o Glebe para voltar e tentar ajudar o Samuel a finalizar. O Samuel conseguiu finalizar. O Ren está chegando ali. Ele vai conseguir uma eliminação. E vai ser mais duas eliminações para a equipe azul. Conseguiram eliminar o Glebe. Só resta apenas o Sol. Mas o Sol acabou recuando ali. E parece que a equipe é vermelha. A Azul não vai conseguir mais um kill. O Samuel até que tentou. Mas o Sol caiu fora, cara. Puxou a faquinha e correu para a base. Bom, a Kraken está no jogo. A equipe azul tem a vantagem. Está roubando toda a jungle da equipe adversária. Tentando ter uma boa vantagem em relação ao ouro. São mais de 2 mil de diferença. Quase 2 mil ali a diferença de ouro entre as equipes. Vamos ver aqui agora o que a equipe azul vai fazer. A diferença de ouro. A vantagem de ouro está para a equipe vermelha. Já a vantagem de ouro está para a equipe azul. Já a vantagem de ouro está para a equipe azul. Vamos ver como ambas as equipes irão se sair agora. Esse jogo está muito disputado. Muito nivelado. Ambas as equipes se nivelando e estudando. O Ren ali sofreu muito dano. O Samuel trisou seu ultimate. Botou o menino para dormir. Está causando muito dano. Ótimo ultimate ali do Ren em cima do Ren. O Sol chegou ali junto com o Grave também que está ali já. Mas eles não tentaram fazer nada ali. Acabaram recuando mesmo. O Ren da equipe azul está apenas farmando ali. E vamos dar uma olhadinha aqui no Sol. Que sofreu muito dano. Acabou tendo que recuar. E menino, parece que o Haddad vai cair. Ó uma facada. Que facada meu garoto. O Sol conseguiu eliminar o suporte da equipe azul. E ainda está com a vantagem de kill. Está um jogo complicado. Bom, na minha visão até o momento é o seguinte. Nos confrontos a equipe vermelha está levando a melhor. Eles conseguem ter um controle de grupo maior. E conseguem aplicar um dano mais consistente. Tendo vantagem nos confrontos. Espera aí que o Grave chegou ali. Jogou o Samuel para trás. O Ren está tentando recuar. E eu acho que vai ficar por isso mesmo. Então é o seguinte. Eu acho que a equipe azul está forte. Está conseguindo vencer no confronto entre equipes. Porém a equipe vermelha está muito cuidadosa. Está atacando e recuando. Atacando e recuando. Tentando segurar sua vantagem. Porém eu acho que esse jogo vai se complicar um pouco lá para frente. Eu acho que a equipe azul vai conseguir encaixar um ATF ali e conseguir um Ace. Logo em seguida esse Kraken. E eu acho que vai ter uma virada aí por conta da equipe azul. E vamos ver aqui o que vai acontecer. O Sol está aqui na sua torre tentando proteger o restinho de vida que ainda resta dela. O Samuel ali já está voltando. Saindo da sua lane. Descendo para a jungle. E cara olha isso aí. O Samuel está ajudando o Adagio ali no posicionamento de mina. E é isso aí que uma equipe realmente tem que fazer. É o posicionamento de mina deles. Eles têm toda a visão da sua jungle. E isso ajuda bastante. A equipe vermelha já está se reunindo ali. Parece que vão tentar iniciar um ATF aqui. A equipe azul já tem visão da equipe vermelha. O Glebe puxou. Foi para cima do Samuel. O Adagio utilizou um ultimate. O Ren da equipe vermelha também utilizou. O Glebe está indo ali para o meio. Os Ren estão apenas utilizando seus cristais de longe. A equipe vermelha levou a pior nessa ATF. Ambas as equipes não estão com coragem de avançar. Mas eu acho que se a equipe azul pressionasse um pouco mais agora conseguiria uma vantagem nesse jogo. O Sol ficou ali esperando não sei o que. A equipe vermelha está tentando recuar. O Samuel utilizou sua habilidade ali. Mas não deu em nada. O Glebe está com pouquíssima vida. E as equipes estão com muito medo uma da outra. Estão se respeitando muito. E o confronto está complicado. Ambas as equipes ali não estão indo para cima 100%. Todas estão jogando de uma forma segura. A equipe vermelha tem que voltar para a base agora e recuperar essa vida. E é o que estão fazendo. Mas o Sol está indo sozinho. O que é isso Sol? Não vai sozinho. É Sol. Ainda bem que você tinha essa faquinha aí na mão. Puxou e saiu correndo. Porque você quase foi eliminado. Ia complicar para a sua equipe. São quase 19 minutos de jogo. E se você morrer agora filho. Vai demorar para voltar. Samuel botou o Sol para dormir. E o Ren ali tentou causar um dano. Mas não deu. Não foi suficiente para finalizar. Porém essa torre caiu. Finalmente essa torre caiu. Está Ren contra Ren. Samuel está chegando ali. O Adagio está utilizando suas habilidades também. Parece que o Sol vai ser eliminado. E o Sol foi eliminado. Agora o Ren está indo para cima do Ren. O Glebe sofreu muito dano. O Ren está indo para cima do Ren para utilizar o Cristiano Ren também. Vamos ver qual Ren vai levar essa melhor. É isso menino. É complicado narrar um jogo com dois heróis semelhantes em ambos os times. E está indo para cima irmão. O Ren continua batendo o Ren ali. E está complicado esse jogo. Os kills estão 8x8. As torres agora. Quem tem a vantagem de torre é a equipe azul. E a equipe azul também tem a vantagem ali de ouro. Apesar de ser pouca até o momento. Vamos ver aqui o que vai acontecer daqui para frente. Esse jogo está muito disputado querido. Quase 20 minutos de jogo. E até o momento nada concluído. Nada preciso. Eu não sei qual time vai ganhar aqui. Eu não sei de certeza. Eu não posso afirmar. Se a equipe azul ou a equipe vermelha vai conseguir a melhor nesse jogo. Está muito disputado sem dúvida alguma. Essa até o momento é a batalha de escrito mais disputada aqui. E olha que já teve alguns aqui que foram monstras. O Haddad lutou ali sem esperar. Causou muito dano. O Sol ficou sozinho. O Samuel botou ali para dormir. O Ren conseguiu acertar um altimento no Sol. E vão conseguir finalizar o Sol. O Cleve também sofreu muito dano. Porém ele está causando muito dano também ali. A equipe vermelha sofreu muito dano. Acabou agora que restou apenas o Ren. O Ren está indo para cima do Samuel. Tentando causar o dano. Mas é 3 contra 1. Vamos ver o que vai acontecer. O Ren está tentando recuar. Ele está bem tanque. Mas a equipe azul está pressionando. O Samuel está causando muito dano. Ficou por um hit. E conseguiu. O Samuel conseguiu a eliminação ali em cima do Ren. E foi um Ace. E esse Ace aí vai doer muito para a equipe vermelha. O jogo agora sem dúvida vai desbalancear. A diferença de kills agora é de 3. Agora está 11 barra 8. O Ren já está indo para cima da torre. Vai levar essa torre aqui sem dúvida alguma. E agora eles já estão ali fazendo a crack. O Adagio juntamente com o Samuel. A torre da equipe vermelha caiu. O Sol ali já nasceu. O Adagio e o Samuel, o Ren. Estão tentando levar a crack. Mas a equipe vermelha parece que não vai conseguir roubar essa crack. Eles estão bem recuados. Ainda estão saindo lá da base. Eles não tem nenhum herói com habilidade de longa distância para tentar contestar essa crack. E é isso mesmo. Crack para a equipe vermelha que virou o jogo totalmente. Desbalanceou isso aí. E agora sem dúvida a equipe azul tem toda a vantagem agora. Tem a chance de virar esse jogo. Dominou toda a jungle adversária. Conseguiu a crack. Resta apenas duas torres da equipe vermelha. Estão com o corpo todo minado ali. E agora é só partir para o abraço. Pressionar o máximo. Não deixar eles causarem dano nesse crack como já estão causando. Samuel conseguiu botar dois adversários para dormir. Eles estão indo para cima. A equipe azul está pressionando. Está puxando a TF. Todos os adversários da equipe vermelha ali sofreram dano. Mas recuarem. Continuam ali atacando a crack. Estão esquecendo o confronto. Estão indo para cima da crack com tudo. Porém a equipe azul não largou o osso. Belíssimo ultimate do adagio que acabou eliminando ali o sol. E estão partindo para cima da última torre. Logo em seguida o cristal. O Gleve partiu para cima ali do rei. Parece que o foco deles é o rei mesmo. Eu focaria o Samuel. O acraque conseguiu mais uma torre. E a crack agora já está no cristal. São três contra um. O rei da equipe vermelha não pode fazer nada. Ele está tentando. E parece que é GG meu amigo. A equipe azul conseguiu vencer. A equipe vermelha tentou se render ali. Mas já é tarde demais. A crack e a equipe azul conseguiu destruir o vem. Conseguiu destruir o cristal. E foi um belíssimo jogo. Um jogo disputado. Ambas equipes aqui representaram muito bem. Que jogão hein. Vamos dar uma olhada aqui nas builds. Só lembrando. O rei e o sol fizeram cristal. O Gleve WP. Já a equipe azul ali teve um rei sem P. O Samuel WP. E o Madagio suporte. Talvez se a equipe vermelha tivesse encaixada em um bom suporte nessa composição. O resultado seria diferente. Mas eu não culpo. E não vou me julgar nada aqui. Porque sinceramente foi jogão. Não tenho o que falar. Ambas equipes jogaram muito bem. E se manteram firme até o último minuto. E a partida foi realmente decidida ali. Nos últimos minutos. A partida durou quase 23 minutos. E nos últimos 3 minutos. Foi que a partida conseguiu ter uma boa decisão. Ótimo jogo. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor. Se você gostou. Não se esqueça de avaliar nosso vídeo. Clique aqui embaixo no gostei. Vamos tentar bater 400 joinhas nesse vídeo. Beleza? E se você é novo no canal. Inscreva-se. E ative as notificações aí no sininho. No seu celular. Para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza? Então é isso. Falou. Até a próxima. Tchau. Hey, curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.